Desertos não duram pra sempre Por mais que a pressão aumente Aguente, filho, aguente Nunca mais te chamarão, desamparada Nunca mais te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais Te chamarão, desamparada Nunca mais te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais, diz o Senhor Nunca mais te olharão Nunca mais te olharão Nunca mais te olharão Nunca mais te olharão